Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos, solte o seu prazer Quando o sonho traz, a vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo, passe o que passar A noite vem, o dia vai Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Esqueça então o não e o talvez Diga sim, esta é a sua vez É o seu amor, é o seu amor É o seu amor que vai chegar Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo E uma esperança desce junto com a manugada Como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano Há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo